Boa noite. Escolhido em 2018 para vice-governador de Fátima, quatro anos depois foi preterido numa articulação ousada na busca pela reeleição da governadora Fátima Bezerra. Antenor Roberto, do PCdoB, é nosso entrevistado de hoje. Vem falar sobre gestão e eleições. O cenário político está no ar. Como você pôde ver na imagem mais aberta, logo aqui no início do nosso programa, estou aqui ao lado do vice-governador Antenor Roberto. Carol Ribeiro está de férias, não está aqui conosco, então você de casa já pode participar e enviar a sua pergunta aqui para o nosso cenário político de hoje. Me ajude a fazer aqui este programa ao lado do vice-governador. Você de casa pode acessar as redes sociais aqui do cenário político através do arroba Sena Político TCM, também pelo Instagram, arroba Cenário Político TCM, e no WhatsApp, 98802-8979. A gente vai falar também sobre segurança pública. O vice-governador foi uma peça fundamental para uma questão que caminhou, que avançou no Rio Grande do Norte. E nós vamos falar sobre este assunto daqui a pouco. Agora a gente traz informações da Câmara de Mossoró, ainda sobre aquele assunto que a gente trouxe ontem. A gente começa aqui falando que depois de os vereadores aprovarem a convocação do secretário de infraestrutura para prestar esclarecimentos sobre o aditivo na obra do Memorial da Resistência, no valor de mais de R$ 400 mil. Esse assunto voltou a ser discutido no plenário da Câmara hoje, na sessão ordinária, e teve ali vários embates. A Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Obras e Serviços Públicos da Câmara de Mossoró aprovou para quinta-feira, dia 7, a convocação do secretário de infraestrutura para falar sobre a reforma do Memorial da Resistência. O objetivo é obter esclarecimentos do secretário de infraestrutura, Rodrigo Lima, sobre a reforma do Memorial da Resistência, na Avenida Rio Branco, cuja obra recebeu o aditivo após a conclusão. A denúncia foi feita pela vereadora Marley de Cunha, em plenário. A gente quer saber o que foi que ocasionou esse aditivo, o que não estava previsto na obra e por que esse aditivo só foi publicado, só veio a conhecimento da população no dia 7 de junho. Ele foi assinado no dia 1º de junho, a obra foi entregue e só depois foi publicado. O presidente da Câmara, Laurence Amorim, explicou o que representa politicamente a convocação do secretário de infraestrutura. Precisa ser respeitado o regimento interno da casa. Os vereadores estão discutindo a possibilidade dessa convocação direto pela comissão ou a convocação, como diz o regimento no artigo 218, através de uma aprovação de plenário. Mas, de toda forma, eu acredito que não há nenhuma dificuldade do secretário comparecer à casa e esclarecer todos os fatos. Segundo o vereador Isaac da Casca, a convocação é necessária por causa da dificuldade de acesso à documentação da obra. Esta semana, nós tivemos na Secretaria de Infraestrutura requisitando ter acesso a esses documentos do processo licitatório e não tivemos o acesso a esse processo. Tivemos também na Secretaria de Administração e lá também nos foram informados que lá estaria essa documentação em digital e iriam ser mandados através dos nossos e-mails. E também nós não tivemos acesso. A aprovação da convocação poderá ser barrada pelos vereadores governistas que ainda são maioria na casa. Membro da bancada do governo, o vereador Lucas Jasmalhas, não vê problema na convocação, pois explica que não há nada de incorreto no processo licitatório. O aditivo, ele se encontra totalmente de forma legal, né? A lei, ela fala que após 30 dias, a conclusão da obra, após a obra ser entregue, você pode publicar esse aditivo. E o projeto, ele veio para casa de forma inconsistente, faltava o plano de acessibilidade mais elaborado para beneficiar os cidadãos e os cadeirantes da cidade de Mossoró. Houve uma melhora significativa no piso, na iluminação. Então, esse aditivo, ele é justificado. Tá aí. Teve muito rebuliço na Câmara de Mossoró hoje, né? Oposição versus situação. Os vereadores governistas tentando dizer ali que existe transparência na gestão Alisson Bezerra e que os esclarecimentos serão efetivados no seu devido tempo. O próprio presidente da casa, o vereador Laurence Amorim, utilizou da palavra também para contra-argumentar o que vem dizendo a bancada oposicionista. A gente vê aí, realmente, esse disse-me-disse. Tudo isso poderia ter sido resolvido na semana passada, se o Executivo tivesse repassado as informações aos vereadores da bancada de oposição. Veio para essa semana, já teve convocação, sessão tumultuada. Deve ter aí muita coisa ainda por acontecer durante estes dias da semana. No próximo bloco, a gente traz a fala do prefeito Alisson Bezerra. Apesar de que o Executivo não se posicionou oficialmente através dos seus canais de comunicação, mas o prefeito falou com a nossa reportagem, disse que, inclusive, existem questões políticas por trás disso tudo. A gente vai trazer a fala do prefeito no próximo bloco. Então, o assunto vai render ainda bastante. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Seja, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso cenário político, vice-governador. O senhor que participou, ao lado da governadora, equipe da gestão estadual, hoje da abertura do Mossoró Oil e Gas, que traz ali muitos assuntos relacionados à produção de petróleo aqui no Estado. Essa presença aqui no Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado do Rio Grande do Norte em Mossoró, inclusive teve a ver com a assinatura de um protocolo de intenções na área de petróleo e gás aqui do Estado. Como foi a abertura, o que foi que o senhor sentiu ali na abertura deste evento? Boa noite. Boa noite, o Núvio e todos que fazem aqui a audiência do cenário político. A presença da governadora e eu acompanhando é o reconhecimento da importância desse evento para a economia de Mossoró e da região. Parabenizar a Rede Petro, todos os organizadores, nosso querido Gutenberg Dias à frente aí, mas pela presença qualificada na Assembleia de Abertura hoje. Pelo número de estandos montados, a feira é um sucesso. E nós trouxemos a boa nova, que foi o fato da governadora ter sancionado ontem, publicado hoje, a nova lei do marco legal na questão do gás. Nós, graças a uma ação da governadora e da equipe da Pote Gás, nós fomos, junto à agência reguladora e junto à própria Petrobras, e fomos o primeiro estado a conseguir atualizar a sua legislação, mas já também, digamos assim, multiplicando as possibilidades dos fornecedores de gás. Seria uma espécie de ruptura de um monopólio anteriormente existente. Mas, apesar da Petrobras ter começado seus desinvestimentos, ficava-se preso a quem poderia ou não fornecer o gás, a Pote Gás. A Pote Gás, então, conseguiu agora ampliar os fornecedores. As tratativas com a empresa que foi feita ontem, esse protocolo de intenções, visa exatamente apoiar todas essas ações dessas empresas, mas também a própria ampliação da capacidade de compra de gás da Pote Gás, que hoje conseguiu, com esse marco, colocar a gente, no segundo lugar, no ranking de competitividade das empresas da questão do gás. Então, é mais um marco importante. E também que temos hoje o gás mais barato, que é importante para a indústria, porque o gás tanto serve na questão da indústria, de atrair novas indústrias, na parte do comércio, residencial e também a parte veicular. Então, o gás está na pauta e o encontro é de óleo e gás. E a presença dessas empresas que hoje estão otimizando seus investimentos. Uma das empresas anunciou investimentos hoje, a governadora, de mais de 300 milhões de dólares na exploração de petróleo aqui nos campos maduros. Então, Mossoró vive realmente seu momento de retomada e a governadora teve um papel importante no nosso governo, porque na medida que a Petrobras começou os desinvestimentos, nós não fomos brigar com a realidade que nós não tínhamos força para reverter. O Estado se adiantou em como poderia mediar, e aí a questão dos incentivos fiscais, a política nossa na questão dos apoios para as empresas terem os atrativos fiscais, competitivos com os outros estados. Resultou nisso, as empresas chegaram, se instalaram. Hoje, uma das empresas anunciou, inclusive, a ampliação do escritório aqui em Mossoró. Então, Mossoró vive essa retomada desse ciclo virtuoso que beneficia toda a região. Então, a importância desse encontro hoje, a governadora não poderia deixar de estar aqui, porque ela é uma entusiasta desses investimentos que geram emprego e renda para o nosso povo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente retoma a nossa conversa com o vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Tchau, tchau! Aplausos Aplausos Aplausos